Get up, stand up in the morning, stand up na hora Isto porque às sextas-feiras é sempre mesmo o stand-up na hora, a rubrica é escrita em cima da hora Em cima do joelho, como se costuma dizer, por um tema escolhido por um ouvinte também Sim, isto é um problema porque eu depois não percebo a minha letra São figuras repestras aqui, como escrevo à mão, nunca escrevo à mão, só à sexta Olha, um ouvinte que tem assim um nico meio estranho, tipo clau ponto Não sei, não está bem para perceber não Ok, é Cláudia Vamos assumir que é Cláudia A Cláudia é um tema muito interessante que por acaso o Pedro Queiro já falou agora mesmo Que foi o dog walker da Lady Gaga levou um tiro no peito e roubaram dois dos três cães da cantora E morreu o senhor Eu acho que não morreu, ainda não há informação Espero que não Mas também é estranho, levas tiro no peito e sobrevives? Que tipo de peito tens? Peitinho? Andaste a treinar com o Ortiz? Se calhar leva a coleta à prova de bala Será? Devia, pelo visto devia, não é? Pois disto É uma profissão de muita responsabilidade Se bem que é assim, vou ser honesto, vou já dizer a minha ideia pré-concebida de dog walkers Não respeito Não respeito? Não, não Pois assim um rapaz com barbinha, assim a passear três cães ali na jeira da estrela Às vezes mais, às vezes mais Epá, não respeito O que é que ele põe nos recibos verdes? Calão Não é? Primeiro bem, é um trabalho aquilo Ou é? Respeitas como trabalho? Pois pá, é aqueles hobbizinhos para arranjar uns trocos para as férias Sim Sim, também me causa mixed feelings Porque por um lado dá muito jeito a quem tem animais Mas quem gosta mesmo de animais Eu acho que gosta de ser aos próprios cães Mas imagina a Lady Gaga, se calhar não tem Não é? Não tem disponibilidade para amar É a privacidade Só aquelas vidas loucas Não podes ser tu a fazer nada Pois é Claro Mas olha, eu só respeito aqueles dog walkers que às vezes estão com 15 Mas assim não respeito que eles estão com 15 e depois estão com ar como se fosse normal Eu estou assim, não finges mano Isso está a ser estranho, está-me atrapalhado aí Eu se passei a 15 cães vestia-me de Pai Natal E fazia de conta que era, pronto, era um turno Olha, boa ideia Isso é uma excelente ideia Estavas de Pai Natal e você já estava vendo Mas por exemplo Como é que estas pessoas que passeiam 15 cães Conseguem controlar os cães? Quais são as técnicas de controle de cães? Tem a ideia? Eu acho que é rezar Eu acho que é rezar Ou neste caso, agora depois disto É, olha, a primeira pessoa que vem aqui a roubar cães Dou-te logo Dou-te logo essa Olha, tu vai já Os cães têm que estar treinados Se os cães estiverem treinados para atacar Se vier uma pessoa a roubar Assim de repente o tiro que o gajo levou Pode ter sido a melhor coisa que lhe aconteceu nesse passeio Pois é Olha, agora há aqui uma coisa muito boa Que é o seguinte Que é a possibilidade De engate que aumenta a ter 3 cães Ah Um cão já é o quê? Agora imagina em 3 Chama, não é? Que chama Olha, gêmeas, façam de mortes Mas tu tem 3 cães a fazerem de mortes Tu com o ar completamente espontâneo Encontra Ah, que queria 3 cães a fazer de mortes Ah, imagina Um cão começa a cheirar o rabo do outro, não é? E tu podes usar a frase de engate Se calhar devíamos fazer o mesmo Claro Essa resulta sempre Sempre Passa uma senhora Olha, se calhar podia cheirar o seu rabo E ela Ah, você é um cabelheiro Isso resulta muito É verdade Ora, este senhor foi baleado no tiro Baleado no tiro No peito Que é uma coisa que se diz Baleado no peito Mas não revelaram a identidade dele Ah Claro Mas não é tanto É por ser dog walker Pois é Como é que ele depois recupera Ih, ele é dog walker Pois é, vai ficar marcado para toda a vida Vai ficar marcado para sempre Mas agora A polícia de LA suspeita de ser um gangue Gangue raptor de cães Vamos a ver Que agora vão pedir resgate pelos cães É isso Eu, por exemplo, tinha esta pergunta para vocês Até quando é que vocês Vocês gostam muito da Jesse e do Balotelli Sim Mas até quanto é que vocês iam? Ai, sei lá Imagina, estás a ver aqueles vídeos Tipo Alcaeda Sim, sim Aparecia o vosso cão Eu acho Neste caso é um mudólogo francês Estão a imaginar Eu acho que se a Jesse Ficasse uma semana com os raptores Os raptores iam acabar por me pagar Para eu aceitar de volta Mas qual é que Até ias até quando? Por exemplo, 50 mil euros Não, 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 isso é muito É, e tu bastes? Tenso Tenso Não dá bastante o teu dinheiro? Tenso E se calhar nem é boa ideia a gente mandar valores aqui para cima da mesa Não vale alguém ter essa ideia Pois É basicamente o Salvador está a fazer um anúncio para nos raptarem de cães Exatamente, exatamente Claro, olha, por acaso fica aqui uma ideia para nós Isto é uma ideia interessante Ah, para nós Pensar quem é que mal está aí conhecida que tem paca, não é? Por exemplo, o Goxa O Goxa dava imenso dinheiro pelos cães O Goxa gosta muito dos cães É o do Goxa O Goxa tem muito de ambas as coisas Tem muito dinheiro e muitos cães Claro, o João Baião também O João Baião É ótimo O Mazarra tem o burro agora O Mazarra O Mazarra dava bom dinheiro pelo burro, certeza Dava? Dava, dava, dava Sim, o Mazarra tem Os momento a captar o burro do Mazarra O Tfão da Raquel Estrada Shhh, essa aí Ui Esse é o Soveste Gushi Porque esse é conteúdo É Não pode estar a dedicar assim de conteúdo Quem roubasse o cão da Estrada ficava com o Instagram do cão também Boa pergunta Não é? Sim Isso era uma boa Isso era uma boa Oh, desculpa lá, eu sou o ladrão Estou a contactar a Dona Raquel Já agora que eu tenho o cão Não me leva mal Já agora quero a password E vou fazendo conteúdo Não precisa pedir Porque o Tfão deve ter a password na chapinha Imagina os conteúdos Tem o nome e tem o user na minha password atrás Na chapinha Pois é Imagina os conteúdos que o Tfão podia fazer desta experiência Eu acho que era uma win-win situation Claro Malta, primeiro dia raptado Uh Yeah Uh, 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 uh E digam-me só uma coisa A Lady Gaga tinha três bulldogs francês Se forem aqueles clássicos de vaca Aqueles bulldogs de vaca, não é? Será que se meter outro nota-se? Sinceramente Pai Acham que Lady Gaga Que está em Roma Nem foi dar um beijinho ao senhor Pois é, pá Já viram? Ela está em Roma a trabalhar Nem vai de avião dar um beijinho ao dog walker Nem sequer é ela que passei aos cães Será que ela reconhecia um subsistente? Pois, se calhar não Agora estão a ver E se isto não é jogada de dog walker? Sabes como é que são os americanos malucos? Leva um tiro, está tudo feito Ela vai-lhe dar meio milhão de certeza? Olha, isso foi o que fez o Bolsonaro E correu bem Espera aí, qual é que é o resgate? Qual é que é o resgate que... 500 mil dólares Pois É muito dinheiro É muito dinheiro Isto está tudo feito Pois Dá-me aqui um tirinho Olha Fingimos que não foi nada Agora a seguir tem lá os cães guardados Pois Pois, dás-me o tirinho estrategicamente Num sítio que não é mortal Exatamente Exatamente Portanto é assim, malta Para a semana Eu vou passear os cães do Goxa E depois a gente come Exatamente Está combinado Fica aqui entre nós Só grandes músicas Fica aqui entre nós Fica aqui entre nós